E o Ministério da Saúde lançou uma campanha de conscientização sobre a Covid-19. A ideia é reforçar a importância da prevenção e da vacinação contra a doença. Tem mais reforço vindo por aí. O que é, papai? Mais vacinas, filho. Os detalhes da campanha de conscientização foram anunciados neste evento do Ministério da Saúde. Foi apresentado um vídeo produzido com a família Zé Gotinha. Tem que lavar as mãos direitinho, com água e sadô. O governo federal, por intermédio do Ministério da Saúde, tem o objetivo de reforçar cada vez mais a nossa campanha contra a pandemia da Covid-19, cuja base principal é a vacinação. Extraordinária a forma como a campanha foi construída. Eu estou muito feliz com essa ferramenta poderosa que vai ser usada agora para falar sobre a conscientização da vacina e dos cuidados preventivos da Covid-19. Ainda durante o evento, o Ministro da Saúde lançou a página na internet da Covid-19, que reúne todas as ações e dados relacionados. Também foi oficializada a instalação da Secretaria Extraordinária, que será comandada por Luana Araújo. Minha experiência hoje é trabalhar com preparo e resposta de sistemas de saúde ao redor do mundo com relação à pandemia. Eu tenho certeza que a equipe do ministro Queiroga, reforçada agora com essa nova secretaria, vai atuar ainda mais, tanto na transversalidade como na eficácia das ações junto à nossa sociedade.